Música Olá, muito boa tarde. É o programa Eclésia neste dia em que destacamos à análise da proposta bíblica da liturgia para o próximo domingo. Conosco está desta vez o Padre Domingos Ariaes, da Diocese do Porto, o que é também motivo para falar do seu recente livro A História de Deus com os Homens e dos Homens com Deus. Uma obra que vem, de alguma forma, preencher um certo vazio no que toca a publicações em português com este caráter científico e pastoral. Muito boa tarde, Padre Domingos Ariaes. Obrigado por estar no programa Eclésia. Na verdade, este é um livro que encaixa bem, ao fim e ao cabo, na temática do nosso programa de hoje, em que olhamos a proposta bíblica. E esta História da Salvação, o que é que pretende ser, de alguma forma, sei que tem um caráter didático muito forte, o que é que levou a escrever este livro? Boa tarde, Henrique e telespectadores. Realmente, eu gosto de uma frase do Papa Francisco, que é aquela que diz, devíamos usar a Bíblia como usámos o telemóvel todos os dias. E, realmente, sempre, em todas as circunstâncias, a Bíblia é um tesouro literário e espiritual da humanidade, é fonte e manancial de inspiração para a vida, para as artes, para a pintura, música, escultura e cultura em geral. Portanto, este é um livro, podemos dizê-lo, é uma verdadeira chave para compreender a Bíblia. Exatamente, é uma chave para se compreender a Bíblia, não é? Daí, ter arriscado a escritura deste livro como estímulo para um despertar de interesse para a leitura da Bíblia, porque é importante despertarmos o interesse para que, realmente, a Palavra de Deus se torne inspiradora, devido a como foi, em séculos, ao longo de todos os séculos. Desde logo, porque há uma necessidade também nas nossas comunidades e entre os cristãos em geral de um aprofundamento daquilo que é, ao fim e ao cabo, a sua fé e, desde logo, essa base que é a Bíblia, há uma certa necessidade ou carência de estudo, digamos assim, de conhecimento e este é um livro que, de forma até bastante acessível, possibilita-se esse aproximar. É verdade, realmente há uma carência muito grande, há um déficit de conhecimento da Bíblia e, no fundo, como eu disse, a Bíblia é um livro inspirador que gera cultura, que gera valores, que gera, realmente, arte e isso é necessário. E, no fundo, este livro foi escrito para ajudar a conhecer esta história, e aqui é uma história dialógica, não é? Aliás, portanto, o título é a história de Deus com os homens e dos homens com Deus, que significa relação, que significa resposta, não é? Até porque essa é uma marca da Bíblia, não é apenas um discurso unidirecional de Deus em relação à humanidade, mas é esta história da relação dos homens com Deus também. É verdade, não é um ditado de Deus para a humanidade, mas é, realmente, uma fonte de resposta, de interpelação da humanidade. É mais uma carta que Deus escreveu ao longo de séculos, escolhendo pessoas realmente proféticas, mas também as próprias comunidades, para que lhe respondessem também. E este, olhando o índice desta obra, vemos como ela percorre todo este arco da história da salvação, começando, obviamente, pelo Antigo Testamento, até ao relato do Novo Testamento. É muito abrangente nesse aspecto. Sim, exatamente, e o objetivo foi esse. Até, digamos assim, há sempre ali os dez primeiros capítulos do Génesis, que sempre geraram até polémica e conflito com o mundo da ciência, e que eu aí chamo pré-história da salvação. Portanto, o que tem a ver com os mitos da criação, as narrativas da criação, e depois aqueles capítulos dos primeiros patriarcas, os dez primeiros capítulos, por exemplo, do Génesis, que realmente eu apresento aí como uma pré-história da humanidade, e que deve ser visto na mensagem que tem, mitopoética, mas que no fundo é uma mensagem forte para toda a humanidade. Há uma criação, e nos primórdios dessa criação, socorrendo-se de mitos que circundavam ali, mas inspirados pela palavra de Deus, tenta-se dar sentido e valor à humanidade. A humanidade não está só. Deus criou-a e não abandonou-a. Essa é a primeira parte, pré-história, da salvação. Depois temos os patriarcas, temos os profetas, temos depois aqueles livros mais históricos. Isto no Antigo Testamento. Depois o Novo Testamento, realmente, os Evangelhos, as cartas de Paulo, etc. Já estamos também no outro mundo. Aliás, eu dividi o livro em duas partes. Antigo Testamento, Antiga Aliança, não é? E Novo Testamento, Nova Aliança, que vem completar a Antiga. Ou seja, aquilo que era em figura, em imagem, no Antigo Testamento, enquanto há a sua plena realização em Cristo, não é? Trata-se de um livro que é também muito interessante, como uma ferramenta de trabalho. Estou-me a lembrar de grupos, até, como os lexos divinos, esses grupos de oração, que fazem uma caminhada também a nível do estudo da Bíblia. É algo que torna, às vezes, determinados conceitos que estão aqui explicados e é de fácil a... Grupos bíblicos, grupos de leitores, não é? Para uma primeira abordagem da Bíblia. Catequistas, não é? Porque, no fundo, procuro descodificar este livro tão grande que é a Bíblia, é uma biblioteca de 73 livros, tornando-a acessível e vendo-o como uma narrativa que percorre a história humana e que é fonte de sentido para as ânsias e os desejos da humanidade, os desejos mais profundos, como a felicidade, o sentido da vida, o que é que ando aqui a fazer, estou só, estou perdido, que é que a palavra de Deus diz em relação a mim e à humanidade, não é? Estávamos aqui a falar destes grupos, mais na linha pastoral e de caminho em igreja, mas, ao fim e ao cabo, a Bíblia é um livro de interesse universal que transcende também o âmbito daqueles que têm especificamente esta motivação da fé e este livro ajuda também todas essas pessoas que têm interesse em conhecer melhor a Bíblia. Exatamente, mesmo essa parte da pré-história que eu denomino pré-história da salvação é muito importante, porque tem a ver com a relação da fé com a ciência, não é? E, portanto, ali vemos que, por exemplo, a pré-história da salvação, digamos assim, não enfrange nada do domínio da ciência, porque a ciência tem um método, digamos assim, indutivo, não é? É positiva, aqui, portanto, é muito mais dedutivo e é para corresponder aos porquês da vida humana. O sentido, o que é que eu estou aqui a fazer? Porquê é que existe a humanidade? É igual o sentido e os apelos que vêm já no interior de cada homem, faz o bem, evita o mal. E depois, aquela primeira parte, ainda hoje há muita confusão. Mas Deus criou, assim, o Adão com o barro da terra. Isto ainda gera... Porque quando não se conhece os géneros literais, foi uma descoberta e um caminho que a própria Igreja fez em as ciências bíblicas, os livros têm os seus géneros literários. E para interpretar corretamente um livro, é necessário conhecer o género literário. Portanto, o mesmo livro do Génesis não é um livro de ciência. É um livro de fé que procura corresponder a essas questões. Porquê? Os porquês. Exatamente. De alguma forma, este livro também pode ser uma descoberta. Sim. Uma descoberta e um aguçar de apetite para depois descobrir esse livro do qual ele fala. Aparece-lhe que hoje em dia a Bíblia continua a despertar o interesse das pessoas, mesmo desta geração, digamos, contemporânea, ou é algo demasiado distante de nós. Sim, é claro que hoje há muitos centros de interesse e por isso as pessoas também se encontram um pouco dispersas, mas a Bíblia continua a ser um livro, digamos... Referencial. De referência. E muita gente procura ler a Bíblia, muitas vezes sem um conhecimento científico, mas até do ponto de vista literário, penso que há correntes, mesmo até a nível intelectual, estou-me a lembrar, portanto, nos Estados Unidos, os últimos investigadores bíblicos abordam a Bíblia de um ponto de vista literário, não é? e põem a par da literatura e estudam-no como obra literária. Muito bem, fica apresentado, fica este convite a descobrir esta história de Deus com os homens e dos homens com Deus. Nós vamos, de alguma forma, aplicar já alguns destes conhecimentos, também na análise que fazemos agora desta proposta bíblica do próximo domingo, o quarto domingo do tempo comum. Vamos ficar, começamos desde já por escutar o Evangelho de Marcos. Jesus chegou a Cafarnaum e quando no sábado seguinte entrou na sinagoga e começou a ensinar, todos se maravilhavam com a sua doutrina, porque os ensinava com autoridade e não como os escribas. Encontrava-se na sinagoga um homem com um espírito impuro que começou a gritar, que tens tu a ver connosco, Jesus Nazareno? Vieste para nos perder? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus repreendeu-o, dizendo, cala-te e sai desse homem. O espírito impuro, agitando-o violentamente, soltou um forte grito e saiu dele. Ficaram todos tão admirados que perguntavam uns aos outros. Que vem a ser isto? Uma nova doutrina com tal autoridade que até manda nos espíritos impuros e eles obedecem? E logo a fama de Jesus se divulgou por toda a parte em toda a região da Galileia. Padre Domingos Ariaes, de alguma forma percebemos aqui também neste Evangelho essa capacidade de Jesus de transformar o homem. Aqui esta situação em que este espírito, digamos assim, reconhece quem é este Jesus, mas depois também este homem que é resgatado de uma condição de alguma, digamos, prisão para a liberdade. Exatamente. Aqui este texto sublinha a autoridade de Jesus sobre os espíritos impuros, sobre o mal, não é? O que demonstra que Jesus, diferente dos outros mestres e rabis, tem autoridade. Não fala de cor. Ele tem uma experiência profunda do amor do Pai e por isso ele vem exatamente ao mundo para resgatar o homem, para libertá-lo de todos os seus medos, de todos os seus demónios, porque no fundo nós, os seres humanos, criaturas de Deus finitas, não temos essa capacidade de dominar o mal. Pelo contrário, o mal ilude-nos e acaba por nos destruir, não é? E de facto é curioso, este homem de espírito impuro que se encontra na sinagoga é de facto uma situação muito interessante. Certamente, não é? Este homem ia todos os sábados à sinagoga. Certeza absoluta, não é? Ia todos os sábados à sinagoga, como vão todos os judeus e por isso Maia neste sábado também estava lá. E entra Jesus, não é? Pela primeira vez, lá na sinagoga de Cafarnaum, que eu por acaso já tive o privilégio de estar lá, interessante, não é? E ele descobre, não só, certamente, pelas palavras de Jesus, por esta autoridade e serenidade que Jesus transmite nas suas palavras, ele descobre que Jesus de Nazaré é de facto o Messias, é o Santo de Deus. É curioso que ele até interpela Jesus e é aí que Jesus, ao repreendê-lo, diz-lhe, cala-te e sai desse homem e com este gesto e sinal Jesus liberta este homem e estabelece a sua pessoa. Portanto, no fundo, este homem manifesta todas as escravidões nossas, o egoísmo, a autossuficiência. Naquele tempo, as doenças não tinham uma explicação, pois, científica, não é? A medicina era rudimentar. Portanto, quer dizer, este homem estava também doente, psiquicamente. Portanto, quer dizer que este homem é o símbolo de toda a humanidade escrava do egoísmo, dos ídolos, das doenças, dos distúrbios, não é? E tantos distúrbios psicológicos. E essa capacidade de cura, não é? Também daqueles que se aproximam a Deus e que acolhem a sua. Exatamente. E aí também é interessante, aí também se vê a novidade. Ele ia à sinagoga todos os sábados, ouvia a palavra, mas é curioso que ele descobre em Jesus e nas palavras de Jesus um mestre diferente que o liberta. Vamos avançar. Primeira leitura do livro de Eutronómio e aí apresenta-nos essa figura de Moisés. Fala-nos, ao fim e ao cabo, o profeta, os profetas, eles são também, nesta história da salvação, instrumentos da revelação de Deus, são mediadores, são testemunhas deste Deus que se revela à humanidade. Sim, e Moisés, por excelência, não é? Moisés encarna aqui também o grande guia espiritual do Antigo Testamento e do Judaísmo. Aliás, todo este livro de Eutronómio está reconstruído dessa forma, não é? Chama-se Deutronómio Segundo Além, não é? Em grego, Deutronómio, porque significa uma releitura da lei da Torá, dos Dez Mandamentos. Porquê? Porque depois da conquista do Reino do Norte pela Síria, os teólogos do Norte trouxeram os livros da lei para Sul, para Jerusalém, refugiaram-se lá e redescobriram que, de facto, nos séculos passados, os reis de Israel tinham sido, e o povo, e fez a aliança, tinham-se esquecido dos Dez Mandamentos. Então, todo o livro de Deutronómio faz uma releitura destes Dez Mandamentos. E esse entomato coloca na boca de Moisés, o grande profeta do Antigo Testamento e do Judaísmo, para dar ainda mais força a essas palavras. E, de facto, apresenta esta leitura Moisés como um modelo de profeta, porque é um homem chamado por Deus, é um homem que escuta fielmente a palavra de Deus e que a transmite ao povo fielmente. São características que, ao fim e ao cabo, se vão depois repercutir nos outros profetas, que cronologicamente se seguirão. Padre Domingos, avançamos para a segunda leitura da primeira carta de Paulo aos Coríntios. E aqui se fala, digamos, dos que são casados, dos que não são casados. De alguma forma, parece que Paulo faz aqui uma certa apologia do celibato. Sim, é verdade. Porque esta comunidade de Corinto era, portanto, uma comunidade, a comunidade, a cidade. Era uma cidade cosmopolita, tinha 500 mil habitantes, era bastante. Era uma cidade, digamos, mercantil, com porto de mar, onde passavam povos, culturas. Havia do melhor e do pior nesta cidade. Portanto, como um pouco nas nossas cidades atuais, haveria muita confusão, havia muitas ideologias, havia religiões, havia várias coisas, não é? E então colocam-lhe esta questão. Qual é mais importante? O casamento ou o celibato, ou a virgindade consagrada, não é? E tem a sua pertinência, pertinência, porque havia várias seitas, mesmo até entre os cristãos, algumas seitas que denegriam o casamento. Achavam que era um mal menor, ou que era uma coisa má, porque era material. E então é neste contexto que é colocado a Paulo esta questão. E ele, de facto, situa as coisas no seu âmbito. Quer o matrimónio, quer o celibato, são coisas boas. Quando bem vividas, bem sentidas, não é? E, portanto, qual é o mais importante? Paulo, a única coisa que diz, porque é a partir da sua experiência de celibatário, não é? Diz que o celibato tem as suas razões fortes porque leva a pessoa a consagrar-se totalmente ao Senhor, a Cristo. E, portanto, não está de... Mas ele não põe em causa de forma nenhuma o casamento. Pelo contrário. Diz que quem casa também faz bem. O importante, ao fim e ao cabo, é a opção fundamental de vida. Exato. E o agir em consciência, em liberdade, isso é que é o essencial. Padre Domingos Ariais, muito obrigado por este apoio que nos deu. Eu é que agradeço. Para entender estes textos bíblicos, de lembrar que é algo que se fará com maior clareza ou maior facilidade após a leitura deste livro que falámos no início do programa e que nos trouxe aqui neste programa de hoje. Muito obrigado por esta partilha, por este auxílio. A terminar, recordo que amanhã, poucos minutos após as seis da manhã, pode sintonizar a Antena 1 e acompanhar a edição rádio do programa Eclésia. Tenha, então, uma ótima tarde. Tenha também um bom fim de semana.